da vendativa de homicídio. O que o seu cliente alegou para a polícia? Como foi essa apresentação hoje lá na DIG? Olha, a questão é a seguinte, na verdade a gente está conseguindo demonstrar de forma precisa que ele agiu amparado pela lei. O artigo 25 nosso do Código Penal possibilita a questão da legítima defesa. Apesar dele ter utilizado a arma branca, no caso a faca, a suposta vítima tem um porte físico alto, forte, e meu cliente é baixo, porte médio. Então se fosse nas condições pessoais dele, nas condições físicas dele, ele não teria chance nenhuma contra a suposta vítima, que foi o que ele utilizou dos meios que ele tinha ali em mãos, no caso a faca, porque ele trabalha como auxiliar de cozinha, para repelir aquela injusta agressão. Então na verdade aí a vítima também tem diversas passagens ali por acidente de... Acidente não, por briga de trânsito. A gente vai estar acostando também no inquérito, em sede de inquérito, para demonstrar ali que também está certo, sofreu ali as lesões e tal, mas já havia se envolvido em outras brigas de trânsito. No meu cliente ali nada mais do que ele fez foi repelir aquela injusta agressão, porque se fosse vir fisicamente ele não teria condições nenhuma. Até inclusive o capacete dele, ele fala, ele atesta isso, e também tem outras testemunhas que vão demonstrar isso em fase de inquérito, que ele deu um burro tão forte no capacete do meu cliente, que foi capaz de arrancar a viseira do capacete e amassar. Agora veja bem, pensa para você. Obrigado. Obrigado.